Nos últimos quatro anos o Brasil ganhou mais de 1.600 bibliotecas públicas. Mesmo assim, esse espaço para ler e fazer pesquisas não existe em 30 municípios brasileiros. Mas o kit de implantação do Ministério da Cultura, que possibilita a compra de móveis, livros e equipamentos, está ajudando a aumentar o número de bibliotecas no país. A biblioteca é para muitas pessoas lugar ideal para estudos e pesquisas. O acesso ao acervo, se você precisar de alguma coisa, a biblioteca está disponível. E a facilidade, e o silêncio também ajuda muito. Outras pessoas também estudando, isso estimula também você a estudar. Na biblioteca não tem os atrativos que em casa tem. Não tem televisão, computador. Na biblioteca você encontra pessoas que também estão compartilhando o seu projeto. Você troca experiências, você faz amizade, você cria um grupo em torno de si. Isso, é uma oportunidade de trocar material. Em todo o país, são 27 bibliotecas públicas estaduais e 5.499 municipais. Mas, segundo o Ministério da Cultura, cerca de 30 municípios ainda não contam com nenhuma biblioteca. Alguns prefeitos ou prefeitas consideram que a biblioteca não é um equipamento importante para o desenvolvimento local, ou que não tem um espaço adequado, ou que não tem como manter essa biblioteca aberta. Entretanto, tem o apoio do Ministério da Cultura por meio de kits de implantação, que são livros, mobiliários, equipamentos, toda uma estrutura para que o município, a prefeitura, possa abrir a sua biblioteca. Então, estamos quase lá, atingindo essa meta histórica no país, mas que ela não é o suficiente. Além de implantar a biblioteca, a gente tem que transformar essas bibliotecas em espaços culturais, dinâmicos, interativos, sobretudo espaços de formação de leitores. Um dos incentivos para o fortalecimento das bibliotecas é um cadastro nacional. A ideia é atualizar e ampliar o acervo. Cada biblioteca vai receber do Ministério da Cultura entre 800 a 15 mil reais para a compra de livros. No total, o investimento em 2012 será de 40 milhões de reais. Essas bibliotecas, elas podem estar se cadastrando para que possam ser beneficiadas com esse programa, para que possam receber um cartão, para que elas próprias possam escolher os livros, que também vão estar disponíveis, inseridos por editoras no portal da Fundação Biblioteca Nacional, com livros de no máximo 10 reais, para que a própria biblioteca escolha esse livro e possa receber o recurso para atualizar o seu acervo. O Distrito Federal já iniciou o cadastramento. A inclusão cultural, digamos assim, passa necessariamente por uma adequada oferta do serviço do livro e da leitura em cada uma das cidades brasileiras, particularmente na sua capital.